A lei e a caridade afirmam que, abre aspas, há pessoas que não têm dinheiro, fecha aspas, e recorre à lei. Mas a lei não é uma teta que se enche de leite ou cujas glândulas mamárias possam ser supridas por alguma fonte externa à sociedade. Nenhuma riqueza entra no Tesouro Nacional em benefício de um cidadão ou de uma classe, sem que outros cidadãos e outras classes tenham sido forçados a cedê-la. Se cada pessoa retirar do Tesouro a quantia que pôs lá, é fato que a lei não espoleará ninguém. Mas esse procedimento não ajuda em nada as pessoas que não têm dinheiro. Não faz nenhuma diferença na igualdade de renda. A lei só pode ser instrumento da igualdade se tirar de algumas pessoas para dar a outras ou fazê-lo. Ela é instrumento da expoliação. Sob esse ponto de vista, examinem-se o protecionismo tarifário, os subsídios, o direito ao lucro, ao trabalho, os serviços sociais e esquemas de bem-estar social. A educação pública, a taxação progressiva, o crédito fácil, as obras públicas, sempre se descobrirá que são baseados na expoliação legal, na injustiça organizada. A lei de Frideric Bastiat A lei de Frideric Bastiat